Estamos chegando aqui na academia, no nosso primeiro dia E eu estou com muita, muita cólica Mas vamos lá Fiz esteira, fiz elíptico, acho que é assim que fala Fiz os dois Aqui está aqui na esteira Vamos que vamos, começamos Oi gente, tudo bem? Sentei aqui um pouquinho Primeiro dia concluído com sucesso Conseguimos vir, só que este horário aqui é muito concorrido É muito cheio, eu prefiro vir de manhã Prefiro acordar e vir, tipo, seis horas da manhã Do que vir agora, né? Depois do horário de trabalho A gente vai tentar se programar para começar a vir de manhã Para ver se dá tempo, né? O Joaquim foi no banheiro, estou aqui esperando ele descansando um pouquinho Mas estou feliz que a gente começou, que a gente veio Agora é só não parar Torce aí, torce aí pela gente Porque agora vai dar certo E aí, como está se sentindo? Esse é o primeiro dia Bem empolgado, bom Já está bombado? Olha só a musculatura Já está bombado Esse horário aqui eu achei muito ruim Porque é muito cheio Está lotado Tem fila, tipo, para usar os equipamentos É ruim demais Porque todo mundo sai do trabalho e vem para a academia, né? Eu achei muito lotado Eu prefiro mil vezes vir de manhã Vamos ver se o Franquinho consegue Concluído com sucesso Vou usar esse espaço aqui da lousa Para montar o meu cardápio durante o dia O que eu vou comer no almoço E o que eu vou comer no período da tarde Porque o café da manhã é beleza Aquela coisa básica E no jantar eu não vou jantar Eu conversei com a nutricionista sobre a parte do jantar Qual que era a minha necessidade Ela falou que não tem problema Se eu não quero optar por jantar Ela preparou algumas opções que eu possa fazer no horário do jantar, né? Coisas mais leves, assim Então eu vou estar orientada por isso E eu vou fazer essa refeição depois que eu voltar da academia Então a gente vai estar indo para a academia por volta de umas 6h30, 7h Acredito eu E aí na volta a gente come essa refeição mais levinha E bora dormir Então eu vou usar esse espacinho aqui Para monitorar o que eu vou almoçar e o que eu vou comer de tarde Que é a minha maior dificuldade O almoço é porque eu pulo facilmente o almoço se deixar Tipo eu fico até 3, 4 da tarde sem comer nada E aí eu lembro que eu tenho que comer e quero comer o mundo Então vou seguir o que eu anotar aqui Já começando agora, né? Que agora é quase hora do almoço Então eu já sei o que eu vou almoçar hoje E vou anotar o que eu vou almoçar, uma base do que eu posso almoçar nos próximos dias Não vai ter uma série de dieta, de emagrecimento Eu falei lá no Instagram, gente, que eu quero fazer sem neuro e sem cobrança, sabe? Porque já basta minha própria cobrança Então sim, não vou fazer nenhuma série sobre esse assunto Mas quem acompanhou o vlog aqui no canal vai ver Porque vai estar como agora, vai estar no meio do vlog É aqui, ó, é psicológico Eu sei que se eu fizer isso, eu vou botar muita pressão em cima De algo que é muito difícil pra mim Então eu prefiro ir compartilhando com vocês assim Conforme vai acontecendo, de vez em quando Também pra não ficar enjoativo pra vocês Então de vez em quando eu coloco um pouco dos meus resultados A gente comenta um pouquinho sobre isso E aí vocês vão acompanhando aqui pelos vlogs, tá bom? Então bora escrever aqui que eu já tô com fome Pronto, gente Tive que trocar de câmera porque acabou a bateria Mas eu escrevi só o básico, assim, uma base Pra eu não ficar sem opção do que comer Então assim, tá de acordo com o cardápio que eu tenho Lá eu tenho as quantidades, tudo direitinho Mas aqui eu coloquei como um lembrete E como uma programação Então assim, na segunda Eu coloquei a opção de omelete, salada e mandioca cozida De tarde, fruta Aqui só pra você ter uma ideia do que eu estou começando a fazer E fica de inspiração Tudo simples, nada mirabolante Nenhuma receita trabalhosa Praticamente o que eu já tenho todo dia na minha geladeira Seguindo as quantidades e a proporção do cardápio da nutricionista Beleza? Bora almoçar que eu tô morrendo de fome E aí tá tudo bem se você não concorda com o que eu escrevi aqui Não é uma receitinha de bolo Não é pra ninguém seguir É só uma inspiração daquilo que eu sei que funciona pra mim Da orientação que eu tenho Versus o que eu tenho em casa É só uma orientação A gente tem que aprender a filtrar, né? O que serve pra gente, a gente pega e aproveita O que não serve, tá tudo bem Deixa a outra pessoa fazer Tá bom? Então tá tudo certo Se você não concorda com o que tá aqui Não precisa escrever textão E dizer que não concorda Que tem que fazer assim Que tem que fazer assado Porque cada pessoa sabe o que tem que fazer, né? A gente precisa fazer alguma coisa Então de repente o que serve pra mim Não serve pra você E vice-versa Então assim Não seja aquela pessoa que aponte Diga que tá tudo errado Porque não adianta É algo individual, né? Que cada um tem que procurar Aquilo que funciona Então Esse comentário é só pra gente continuar de boa aqui E sem confusão Porque eu sei que cada pessoa tem uma opinião diferente Então se você não concorda Tá tudo bem Não tem problema Pode seguir aquilo que você concorda E eu vou seguir por aqui Porque eu acho que isso é legal É o que eu acho que vai funcionar pra mim E vamos seguir Aqui, gente, é o almoço Omelete Mandioca cozida Salada E é isso aí Vamos lá Gente, o correio acabou de tocar aqui em casa E eu acho que é uma comprinha É xinguiling? É xinguiling? Então é uma comprinha que eu fiz Não é recebido esse não Esse é uma comprinha que eu fiz no site da Newchic Eles são parceiros aqui do canal Estão sempre me enviando coisinhas Mas esse aqui é o que comprei Eu quis Essa peça que eu vi lá Eles já tinham me enviado Algumas coisinhas que ainda não chegaram E aí eu decidi comprar esse daqui Demorou um mês e meio pra chegar Vou mostrar pra vocês o que que é Olha aqui, gente É um macaquinho Um macacão Colorido Porque eu sempre compro Eu sempre compro roupa de uma cor só E eu achei esse aqui tão bonitinho Mas eu vou esperar carregar a outra câmera Que dá pra gente ver melhor Aí eu vou provar Eu mostro pra vocês Se deu certo Se serviu Eu tava ansiosa pra ele chegar Por causa do verão Falei, acabou o verão Ele não chegou Mas ainda tá calor, né, gente? Porque o verão não nos deixa Mas olha só Eu vou provar Vou só esperar carregar um pouquinho a outra câmera Eu provo Porque com essa daqui Não vai rolar pra vocês verem Eu normalmente não gosto estampado Mas esse aqui Eu achei muito legal E por ser um macacão Achei mais legal ainda Então eu vou provar E vou mostrar pra vocês aqui O que que eu achei As minhas impressões Quanto que eu paguei Deixa eu carregar a câmera Eu já volto Olha aí, gente Como que ficou O macacão Nossa, eu amei essa estampa E olha que eu não sou de estampa, hein? Achei lindo Muito confortável Ele é bem cavado aqui do lado Você tem que colocar com uma blusinha comprida Ou com shortinhas, né? Mas eu coloquei com uma camisetinha comprida E deu certo Quando a gente compra alguma coisa Que dá certo, né? Ainda mais quando demora tanto pra chegar Demorou um mês e meio Mas valeu a pena Eu amei Amei, amei, amei Gente, o outono chegou Mas ele tá escondido Porque tá muito calor Muito sol por aqui hoje Como é dia de semana Então eu vou deixar só o lençol Aqui na cama mesmo Eu até ia colocar a coxa Mas já tem alguém aqui em cima, né? Que eu acabei de aspirar Aí coloquei aqui no cantinho Pra poder estender o lençol E ó Alguém já se apossou aqui da coxa Eu ia colocar Mas eu vou deixar desse jeito mesmo Vai ficar só com o lençol Essa semana Acho que na semana A gente tem que ser mais prática, né? No final de semana A gente capricha mais Pra ficar mais bonitinha Mas a semana Como a gente tem outras coisas pra fazer Então tem que ser mais prática Mas ó Olha só o que tá batendo aqui Ai, gente Olha só a situação Que tá aqui hoje Eu tô com todas as janelas Do apartamento fechada Porque eles estão Colocando veneno aqui na garagem Desratizando Sei lá como é que chama Tem um bilhete lá na porta Meu apartamento é baixinho, né? No primeiro andar Eu morro de medo Tá tudo fechado Todas as janelas fechadas Até o xixi do Salomão Tá aqui, ó Porque eu fechei o quintalzinho Aí eu vou dar uma organizada Aqui na sala Só pra ficar tudo direitinho Tirar esses fios daqui, né? E ficar organizado Aí amanhã Eu abro, né? E tudo fica direitinho A hora que o franquia chegar Eu abro Porque aí ele tá aqui Eu sozinha Ficou com medo A mesa aqui Eu já passei um pano De manhã Só falta guardar Aqueles envelopes ali Que são exames Que o James vai levar No médico Mas aqui tá tudo direitinho Só vou dar um jeito Ali mesmo no sofá Nessas almofadas Na semana Que eu vou poder abrir Aqui tudo Pra poder ventilar Aí eu vou Limpar tudo E organizar Olha o ciúme Porque as almofadas Estão aqui Por quê? Eu já vou tirar Terminamos Pronto A sala tá em ordem Tudo sem pó Tudo aspirado Asprei até o almofadão Aqui do Salomão Sempre que elas aparecem As minhas tatuas Elas são pequenininhas Tem nesse braço Tem no outro também Mas sempre chamo a atenção De alguém Alguém me pergunta Assim Ai Carol Conta a história Mostra suas tatuagens Conta Fala pra gente Um pouquinho mais Sobre esse assunto Eu até comentei lá no Instagram Que eu ia falar Que eu ia comentar No vídeo de hoje Porque me perguntaram Por lá também Aí eu pensei melhor Eu acho melhor Falar num outro vídeo Pra vocês Porque eu quero contar a história Mostrar em detalhes Contar o significado De cada uma delas Pra vocês Eu sei que tem gente Que gosta de tatuagem Tem gente que não gosta Eu gosto muito Tanto que eu tenho Eu gosto da tatuagem Como um símbolo Sabe Algo que conte uma história E são assim as minhas E eu quero compartilhar Isso com vocês Que vocês sempre me perguntam Então como eu compartilho Quase tudo aqui né Eu quero compartilhar com vocês Mas eu tô com planos De fazer mais uma E aí eu vou esperar Fazer essa E aí eu conto de uma vez Pra vocês Tá bom Muito obrigada Por vocês assistirem Pela companhia Por vocês estarem aqui Deixa o seu gostei No vídeo Compartilha com uma amiga Chama uma amiga Pra vir aqui conhecer o canal A gente já tá quase nos 50 mil inscritos Então chama uma amiga Pra vir fazer parte aqui Da nossa turma Chegar mais rápido Nos 100 mil Gente um beijo Pra vocês Muito carinhoso Muito obrigada Fiquem com Deus E a gente se encontra No próximo vídeo Amanhã tem vídeo Aqui no canal também Tá bom Não esquece Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau